Nós que revidamos a tristeza juntos Que alimentamos a beleza juntos Pra progredirmos em viver de amor Nós que agradecemos a emoção traçada Conjecturando em sensações caladas Pelos tributos de sorriso e dor Eu que divulguei a minha mão na tua Pra ter em ti a salvação tão boa Que me agasalha nesse espanto a sós Tu que respondeste ao que eu tinha em mente Pra alimentar meu ar, meu ambiente E me aceitou por complemento a nós A nós Que me agasalha nesse espanto a sós E me aceitou por complemento a sós Eu que divulguei a minha mão na tua Pra ter em ti a salvação tão boa Que me agasalha nesse espanto a sós Tu que respondeste ao que eu tinha em mente Pra alimentar meu ar, meu ambiente E me aceitou por complemento a nós Eu que te agradeço ao que eu tinha em mente Eu que a nossa Eu que te agradeço a nós Eu que te agradeço à nós Eu que te agradeço ao que eu tinha em mente E por exemplo, eu que te agradeço ao que eu tinha em mente Amém.